Música O vereador Anderson Lopes utilizou o pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, 1º de dezembro, para denunciar a falta de medicamentos básicos na UPA do Potengi e o tratamento que está sendo dispensado a pacientes idosos internados naquela unidade. Nosso mandato tem recebido inúmeras denúncias através de mensagens do WhatsApp, de imagens, de vídeos, de pessoas que estão sendo maltratadas na UPA do Potengi, pessoas que estão de idade já, que estão internadas, não é atendimento comum, são pessoas que estão internadas e estão ficando em cadeiras, cadeiras essas desconfortáveis que não é apropriada para o internamento. Temos recebido também reclamação que está faltando insumo básico, como seringa, agulha, gase. Então nós fizemos aqui a denúncia, esperamos que a Comissão de Saúde possa visitar o local, nós vamos visitar também enquanto mandato para poder buscar a solução. Abrindo a votação da pauta do dia, os parlamentares aprovaram em primeira discussão uma matéria da vereadora Camila Araújo. O texto trata sobre a inclusão de políticas públicas municipais para facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento da fibromialgia. No SUS, a fila para atendimento desta especialidade chega a durar até dois anos. Um paciente que está sofrendo com dores difusas e lidar com essa dor traz outros transtornos psicológicos. Normalmente, uma pessoa fibromialgia também corre o risco de ser também uma paciente da psicologia dentro da depressão e de outros transtornos psicológicos. Então, no momento que você vem estabelecer uma política de saúde no município de Natal para possibilitar o diagnóstico precoce e o tratamento precoce desta síndrome, você vai estar fazendo com que precocemente aquele paciente fibromialgia comece o tratamento digno para que ele possa voltar a ter uma vida normal. Também foi aprovado pelo plenário o projeto do vereador Nivaldo Bacurau, que disponibiliza pulseiras com QR Code para a identificação de idosos e pessoas portadoras de transtornos mentais. Na pulseira de QR Code vai registrar tudo isso, endereço, a patologia que a pessoa tem, as anomalias, todos esses problemas vão estar naquela pulseira ali e vai ter mais fácil você identificar essas pessoas. Então, a gente foi buscar esse projeto, é uma coisa muito importante para a nossa cidade e com certeza vai ajudar em muitas das famílias que têm pessoas com alguma deficiência, alguma anormalidade. E a gente vai tentar estender mais uma emenda de um outro vereador aqui, que seja até para as crianças, pessoas que têm esse problema de Natal. Dos projetos votados em segunda discussão, o que cria o endereço cidadão para pessoas em situação de rua, de autoria do vereador Felipe Alves, foi aprovado por unanimidade e com emendas encartadas. Nós tivemos a alegria de aprová-lo agora na casa, em segunda discussão, esse projeto que traz mais dignidade, cidadania para pessoas que estão em situação de rua, pessoas que não têm a sua residência, pessoas que não têm o endereço. E isso traz diversos problemas, como por exemplo, as pessoas não têm onde receber uma correspondência, as pessoas não têm muitas vezes como preencher um cadastro para inclusão em benefícios sociais, não têm muitas vezes como matricular o seu filho em uma escola, porque é pedido o endereço. Então, pelo projeto, o poder público, ele deve fornecer o endereço, um local onde essas pessoas possam ter acesso a esses benefícios. O que é o endereço cidadão? Você vive em situação de rua, mas você precisa de um endereço para colocar no cadastro da universidade, de uma entrevista de emprego. Então, você vai até o Centro Pop e a Sentas e você recebe um endereço público para poder inserir nesses cadastros. Aqueles que necessitarem, que esse cadastro também seja utilizado para essas pessoas em situação de rua serem encaminhadas para os programas de qualificação profissional, para os programas de assistência social, para os programas de saúde. Apresentamos emenda para que esse endereço valha por um ano, mas com a possibilidade de ser renovado a posterior. Então, foi sempre no sentido de qualificar o projeto. Eu aqui parabenizo o vereador Felipe Alves e é um projeto que vem no sentido de tentar garantir um pouco de dignidade humana. E esse item, que para nós, às vezes, é tão simples, está preenchendo um questionário, um cadastro, colocar um endereço, mas que para essas pessoas, muitas vezes, se torna uma barreira. A partir de agora, pessoas com deficiência serão destaques em peças publicitárias da propaganda oficial do município de Natal. Essa foi uma matéria de autoria da vereadora Ivaneide Basílio, aprovada pelos parlamentares em segunda discussão. Para nós, ter as pessoas com deficiência nas peças publicitárias não é apenas uma ação paralela, uma ação reparadora, é uma ação central do direito de existir, de ser parte e de ser reconhecido. E as pessoas com deficiência, a partir de agora, terão lugar em todas as peças publicitárias de forma explícita na cidade do Natal.